Olá Diogo, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando Primeira Hora. Terça-feira de chuva no nosso estado, uma frente fria chegou até o Paraná e trouxe toda essa água que a gente tem acompanhado desde o fim de semana. Esse cenário de instabilidade deve continuar ao longo do dia de hoje, com destaque para um bom volume de água aqui na nossa cidade. Deve girar em torno de 10 até 15 milímetros. A meteorologia não descarta mais uma vez a possibilidade de temporais localizados, principalmente no período da tarde, por conta das altas temperaturas. Falando em temperatura, vamos ver então como é que fica a situação de Londrina? Máxima prevista para as próximas horas na nossa cidade de até 32 graus. Quarta-feira com previsão de chuva ainda para a nossa cidade, dia começa com 22, máxima de 30. E essa instabilidade, essa chuva deve continuar na nossa cidade, pelo menos até o fim de semana. Ainda com destaque para a previsão de chuva forte aqui em Londrina e também para as temperaturas elevadas. Vamos ver agora como ficam outras cidades paranaenses. Em Maringá, no noroeste do estado, máxima prevista de 32. Cascavel com 28 graus. Curitiba, temperatura prevista também de 28. E nas praias, nesta terça-feira, com previsão de chuva e máxima de até 30 graus. Diogo.